Uuuuh, senta, kaká, vamos, vai, Rivotril, vai, todo mundo no Celta Que pena que as aulas elas voltam esse mês, que pena que as aulas elas voltam esse mês Cabelo ok, legging tá ok, EVA ok, Rivotril ok Vamos enfrentar os capirotinhos de uma vez, vamos enfrentar os capirotinhos de uma vez Que pena que as aulas elas voltam esse mês, que pena que as aulas elas voltam esse mês Cabelo ok, EVA ok, legging tá ok, Rivotril ok Vamos limpar a bunda de todo infantil 3, vamos limpar a bunda de todo infantil 3 Vamos enfrentar os capirotinhos de uma vez, se ele reprovar, vai se arrepender Uma prof dessa nunca mais ele vai ter Uma prof dessa nunca mais ele vai ter Sexy, linda, paciente, gostosa, sanidade mental Rivotril Que pena meu salário não dura nem um mês Que pena meu salário não dura nem um mês Cabelo ok, EVA ok, legging tá ok, Rivotril ok Vamos limpar a bunda de todo infante 3 Vamos limpar a bunda de todo infante 3 Vamos enfrentar os capirotinhos de uma vez Cabelo ok, legging tá ok, EVA ok, Rivotril ok Vamos enfrentar os capirotinhos de uma vez Vamos enfrentar os capirotinhos de uma vez Vamos limpar a bunda de todo infante 3 Se ele reprovar, vai se arrepender Uma prof dessa nunca mais ele vai ter Uma prof dessa nunca mais ele vai ter Eu disse, uma prof dessa nunca mais ele vai ter Uma prof dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma, uma Uma prof dessa nunca mais ele vai ter Sexy, linda, sanidade mental Todo mundo no celta agora Vamos, vamos pra aquele, pra aquele, pra aquele lugar Infernal, brincadeira, cabratinho A tia, a tia, é nóis, é nóis Bondido Ribotril